Participaram da entrevista a diretora da 7ª Regional de Saúde, Márcia Fernandes de Carvalho, o biólogo da Regional, Miguel Neto, e a enfermeira, Higianara Soares Vieira Sene, da Vigilância Epidemiológica. Diversos temas foram abordados, entre eles, vacina contra a Covid-19 em crianças e públicos específicos, preocupação com a dengue e a construção da Maternidade São Lucas, em Pato Branco. Ainda em agosto do ano passado, a direção do São Lucas já havia anunciado a garantia por parte do governo de recursos para a maternidade que será construída neste terreno no bairro Bortote, onde seria a prefeitura, que foi cedido pelo município. De acordo com o projeto, serão duas torres de quatro pisos cada. Segundo a diretora da 7ª Regional, o anúncio oficial com a presença de lideranças do governo do estado em Pato Branco deve ser feito no mês de fevereiro. Esse serviço é de toda a nossa região, principalmente quando a gente pensa com essa alta complexidade, o alto risco para gestantes. Então, todos os municípios da nossa região, eles vêm aqui, são realizados aqui. Então, é uma conquista, sem dúvida, muito importante para nós e com isso a gente também vai abrindo outras demandas que poderão vir em relação a espaço físico mesmo e de serviços. Então, vamos em breve poder fazer esse anúncio para a nossa região, para o município de Pato Branco. Márcia destacou ainda sobre o volume de recursos destinados pelo estado aos municípios da 7ª Regional em 2023. Nunca na nossa história, nós tivemos tanto recurso do estado em relação aos diversos programas. No Opera Paraná, 20% sobre a rede de urgência e emergência, construção, ampliação, equipamentos, troca de enxovais, que o estado, assim, chamou das odontologia, dinheiro para as APAES também, para pequenas reformas e compra de custeio, equipamentos, enfim. Então, eu penso que foi um ano, assim, muito abençoado para a nossa região, de muitos recursos mesmo. E também já tem a previsão aí da continuidade do programa do Opera Paraná, que se tornou, na verdade, um programa permanente, para que a gente possa melhorar as cirurgias eletivas do estado. Um dos grandes desafios é garantir recursos para o programa Opera Paraná. A tabela SUS está muito defasada e, para atrair profissionais para o programa, o estado tem que investir. O estado do Paraná complementa em mais uma tabela e meia, em algumas especialidades isso é suficiente, em outras a gente sabe que não é, por exemplo, o exemplo da ortopedia, que o custo cirúrgico é maior, logo, não atrai tanto, mas o estado também tem repensado de que forma pode complementar, de forma diferenciada, essas outras cirurgias. Então, são programas que, aos poucos, a gente vai trabalhando para melhorar e poder fazer com que as nossas filas andem. O que a gente precisa? Da adesão de quem realiza. Então, os profissionais também, eles têm que se sentirem atraídos para que possam realizar essas cirurgias.